Bom dia! Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco nessa manhã. Que a presença do Espírito Santo de Deus venha te guiar nesse dia. Que Deus venha te dar sabedoria, venha te dar ânimo, venha te dar entendimento para cumprir os desafios desse dia. Que nesse dia que se inicia, que o Senhor Jesus vá contigo ao trabalho, vá contigo aonde você precisa. Qual for o caminho que você vai traçar hoje, que o Espírito Santo de Deus te guie, te inumine, coloque as palavras certas na sua boca. Que Jesus vai com a espada desembanhada no seu caminho hoje. Ele vai na frente, tirando todas as barreiras, tudo aquilo que te impede de vencer. Que o Espírito Santo de Deus vá desenrolando tudo aquilo que está enrolado, para que você possa ter a vitória. Para que você possa vencer este dia. Que esse dia seja um dia especial para você. Amém? Nesse dia, Deus vai fazer grandes coisas ao seu favor. Você precisa somente crer. Você precisa colocar Deus na frente. E quando Ele está na nossa frente, conseguimos realizar aquilo que desejamos no nosso coração. Pois cada dia que se inicia, é um dia novo. É um dia diferente. Os dias não são iguais. Cada dia podemos mudar aquilo que ficou para trás. Se ontem você não conseguiu, hoje tenha certeza que você vai conseguir. Você precisa somente declarar, eu sou vencedor. Escreva aí no comentário, eu sou vencedor. E nesse dia, vou conseguir realizar os meus objetivos. E você irá conseguir. Precisamos profetizar. Quando profetizamos a vitória na nossa vida, tudo se torna mais fácil. Tudo se torna diferente. Basta somente crer. O que sai da nossa boca é o que vamos viver. Quando temos palavras boas e temos pensamento positivo, conseguimos vencer. O pensamento tem poder. Se você pensar coisas boas, vai acontecer coisas boas. Se você falar, profetizar, sair da sua boca palavra de vitória, você vai viver a vitória. Olha, você não pode falar palavras de derrota em momento algum da sua vida. Porque quando você fala palavras de derrota, você atrai para a sua vida maldição. Então, jamais diga a palavra de derrota. Jamais fale que você não vai conseguir. Que você perdeu essa guerra. Que isso tudo está acabado para você. Não. Jamais diga isso. Diga assim, eu vou vencer. Porque o Senhor Jesus Cristo é comigo. Ele morreu na cruz do Calvário por mim. Para que eu tivesse vida e vida com abundância. Para que eu fosse feliz. Para que eu não tenha nem uma enfermidade. Para que eu possa criar os meus filhos no caminho do Senhor. Para que eu possa ser uma esposa abençoada. Para que eu possa ser um esposo abençoado. Para que eu possa fazer a obra do Senhor. Caminhar no caminho dEle. Para que eu venha amar o meu próximo. Para que tudo na minha vida seja diferente. Eu preciso profetizar coisas boas. E coisas boas irão acontecer. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo te ilumine então nessa manhã. Que você venha entender o propósito de Deus na sua vida. Porque o propósito de Deus é te levar para morar com Ele no céu. Mas para isso, precisamos andar no caminho do Senhor. Precisamos cumprir os dez mandamentos que Ele deixou nessa terra. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. E não esquece, compartilhe essa oração. A obra do Senhor precisa ser compartilhada. Amém? Fique na paz. Fique na paz. Obrigado.